As pessoas que estão ao vivo com a gente, bom dia! Eu sou a Thalita, faço parte da equipe de Teleeducação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Hoje nós vamos começar o dia com três ilustres enfermeiras. A Monique, que é Mestre em Enfermagem, em Promoção à Saúde pela Universidade de Pernambuco e a Universidade Estadual da Paraíba, não é isso? É doutoranda do Programa Associada de Pós-Graduação em Enfermagem na Universidade de Pernambuco. A Rebeca Maria é enfermeira cardiologista, Mestra em Enfermagem, em Promoção à Saúde e doutoranda do Programa Associada de Pós-Graduação em Enfermagem. E doutora Simone Muniz, que tem sido assim, acompanhada muito nossos webs e também já foi palestrante em outro web aqui. É professora do Programa Associado de Pós-Graduação da Universidade de Pernambuco. É enfermeira, também coordenadora dos programas de residência, né? Em cardiologia do PROCAP. Então, nós estamos com uma parceria muito boa com o PROCAP. Essa já é a quarta web palestra com profissionais que, de alguma forma, têm uma inserção no PROCAP ou no campo da cardiologia, né? E para nós tem sido um prazer enorme recebê-las aqui. E as pessoas que estão ao vivo com a gente, esse é um ambiente de web palestras, mas é um ambiente que vocês podem interagir por meio do chat. Podem enviar dúvidas, comentários. Após a apresentação, a gente abre para o momento de discussão. Eu vou juntando aqui as perguntas, os comentários e passo para as nossas convidadas. a doutora Ana Carolina já está aqui com a gente. Ela é da Atenção Primária da SES. Ela tem sido uma grande parceira do Núcleo de Telesaúde. Ela já está aqui ao vivo com a gente. Que bom! A Raquel, farmacêutica da UPAE, do município de Serra Talhada, já está aqui ao vivo com a gente. As pessoas que já chegaram aqui, fiquem à vontade para se apresentar, para dizer qual município que vocês trabalham ou o serviço de saúde, sua formação, ou se é estudante de graduação ou residente. Esse é um espaço que a gente acolhe todos os profissionais de saúde, porque a gente, mais do que nunca, a gente precisa aprender um com o outro, né? Esse aprendizado coletivo, ele é fundamental. Eu também sou enfermeira, sou da área de saúde da família e atualmente eu estudo o uso de tecnologias na educação permanente. Sou servidora da SES e por isso que atualmente estou no Núcleo de Telesaúde. Então, tenho aprendido muito com vocês, com todos os palestrantes que chegam aqui nesse ambiente. Tem sido uma riqueza, né? Para a gente, vocês estão trazendo evidências científicas e fortalecendo com certeza a prática clínica na nossa rede de atenção. E dizer que as nossas webs, elas são gravadas e as pessoas que não conseguem participar ao vivo. Posteriormente, elas poderão consultar o nosso canal no YouTube e conferir, né? Todas essas informações e a gente também disponibiliza o material que vocês compartilham com a gente. Pode ser também artigos, se vocês quiserem indicar. A gente publica depois no nosso Moodle, dentro do nosso portal. No finalzinho, eu coloco aqui os links de acesso. E o Carlos também, né? Acadêmico de enfermagem. Que bom! Muito bem-vindo, Carlos. Que bom que você está gostando das webs. Então, Monique e Rebeca, já são nove horas. A gente começa. Pode ser? Podemos começar. Pronto. Então, agora eu vou deixar com vocês. Eu vou desligar minha câmera. Vou ficar aqui atenta, aprendendo com vocês, tá bom? Obrigada. Fiquem à vontade e as pessoas que estão aqui com a gente, que nós tenhamos um excelente momento de aprendizado, de educação permanente, por meio dessa ferramenta, né? Da tecnologia. Um grande abraço. Um abraço. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? As devidas apresentações já foram feitas por Thalita, não é isso? Eu me chamo Monique e vou começar, né? Essa web palestra de hoje, juntamente com Rebequinha e com Rebeca. E a partir de um momento, eu vou passar a palavra para a Rebeca, né? E inicialmente eu vou dar início a essa abordagem que nós nos propusemos a fazer hoje a respeito dos cuidados das pessoas com hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, né? Frente à pandemia do coronavírus, do Covid-19. E aí o enfoque para os cuidados a essas pessoas com doenças crônicas, principalmente hipertensão arterial e diabetes mellitus, né? Tendo em vista, foi dado tendo em vista a alta prevalência dessas doenças na população brasileira, inclusive dentro do estado de Pernambuco e do município de Recife, né? Sendo mais específica, né? Nós somos do grupo de pesquisa de fundamentos de enfermagem cardiovascular, fundamentos do cuidar de enfermagem cardiovascular da Universidade de Pernambuco, certo? Cuja coordenação fica com a doutora Simone Muniz, né? E aí nós vamos iniciar. Os objetivos traçados para que nós pudéssemos abordar hoje foi justamente uma introdução do panorama das doenças crônicas dentro do contexto do coronavírus, né? Bem, como abordar a doença da doença de infecção pelo Covid-19 em vivos com doenças crônicas, com o enfoque da doença de infecção arterial e diabetes mellitus, além de elucidarmos os cuidados com as pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus frente à pandemia. E aí é importante sempre a gente se inteirar, né? Do que é que a gente está falando. E aí o Covid-19, ele se trata de um vírus RNA, né? Ele seria o sétimo vírus da família Coronavidae a infectar humanos. E aí as principais, os principais vírus, né? Que cursam com as infecções respiratórias mais graves são justamente esses três aqui marcados na tela. O SARS-CoV-2, né? O MERS-Coronavírus, né? Responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. E o novo coronavírus, que é o Covid-19, é o SARS-CoV-2, né? Ele é conhecido por essa síndrome. E aí todos eles, eles cursam com a questão da síndrome respiratória mais grave. Por isso, essa importância. E aí é interessante a gente colocar, a gente pontuar também que a pandemia do coronavírus, ela se trata de uma emergência de saúde pública e que é uma importância internacional. E aí nessa perspectiva, eu fiz questão de exemplificar outras emergências de saúde pública mais recentes que nós tivemos. e aí nesse sentido a gente pode mencionar a pandemia de H1N1, né? Em 2009, o surto de ebola na África Ocidental em 2014, a questão do Zika vírus, né? E da associação do Zika vírus, né? Da correlação entre o Zika vírus e o aumento dos casos de microcefalia e aí outras malformações congêndidas. E aí agora, de forma mais recente, em 2019, né? Foi registrado o primeiro caso do coronavírus na China. E a partir de então, dos desdobramentos alcançados, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde veio a considerar o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, como uma pandemia. E aí é importante a gente destacar que a caracterização de pandemia se dá pela distribuição geográfica, não necessariamente pela gravidade da doença. No que tange aos aspectos epidemiológicos, o Brasil, ele registrou, né? Esses dados, eles foram atualizados ainda esta semana, no dia 13 de 2020, no dia 13 deste mês, né? E aí, com relação aos casos, o Brasil, ele está perfazendo um número de 188.974 casos, né? Com uma incidência de quase 90 pessoas por 100 mil habitantes. 90 casos por 100 mil habitantes. Enquanto que Pernambuco está registrando 14.901 casos, até o dia 13, né? E com uma incidência maior que a nacional, né? Bem maior. De quase 156 casos por 100 mil habitantes. Com relação aos óbitos e a mortalidade, a gente tem no Brasil o registro de 13 mil óbitos, 13.149 óbitos, e aproximadamente 6 mortes por 100 mil habitantes. em Pernambuco, da mesma forma, né? Tem mais de mil óbitos. E aí, da mesma forma que os casos, na mesma forma que a incidência, a mortalidade no estado de Pernambuco, ela é superior até a mortalidade registrada a nível nacional. E aí, no aspecto epidemiológico, eu também fiz questão de destacar aqui os mapas, né? Onde demonstra a questão de casos pela região, casos e óbitos, na verdade, que eu estou perguntando da unidade. E aí, pelo que a gente vê nos casos de COVID, né? Distribuídos entre as unidades de federação, os casos notificados, a gente observa um destaque, né? Bem grande para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, nosso sudeste, Amazonas, Ceará e Pernambuco, né? Ou seja, o nosso Pernambuco, ele, infelizmente, está obtendo destaque tanto com relação aos casos e do coronavírus, dentro de todo o território nacional, assim como pelos óbitos de coronavírus também. E no mapeamento dos óbitos, a gente vê que mais se destacam, de fato, são esses mesmos estados mencionados no mapa anterior. Com relação aos aspectos clínicos da doença, 1%, somente 1% dos dispostos, eles são assintomáticos, enquanto que a grande maioria, né, mais de 80%, apresentam manifestações clínicas leves e que não necessariamente vão requerer hospitalizações. E aí, dentre essas manifestações clínicas, o que é mais comum seria a febre acompanhada ou não de tosse não produtiva, dor de garganta, congestão nasal, mal-estar geral, cefaleia e mialgia. Período de incubação da doença está em aproximadamente 5 dias, né, podendo chegar a 12, aproximadamente. Período de transmissibilidade, uma média de 7 dias após o início dos sintomas. Quanto à suscetibilidade e à imunidade, ainda não se sabe, né, ainda a gente está pisando em território muito novo, muitas pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas, né, nessa perspectiva, tanto de suscetibilidade quanto da imunidade, bem como quanto aos tratamentos para essa doença. Então, o que a gente tem, a gente ainda carece muito de alguns estudos experimentais que, de fato, venham a trazer uma maior assertividade para a adoção de algumas condutas clínicas, né. Então, é tudo muito novo, inclusive, quanto a essa questão da imunidade. Obrigada. Nessa imagem aqui, é só uma ilustração, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, que traz a diferenciação dos sintomas entre os casos graves e os casos leves, né. Casos leves, por exemplo, podem apresentar febre, cansaço, fossa seca, são os sintomas mais comuns. Enquanto que os casos graves, eles se manifestam através de febre alta, né, pneumonia e uma espinélia. E pode cursar com a síndrome respiratória aguda grave, né. Quanto às formas de transmissão, tem sido uma coisa amplamente divulgada, né, e assim, os maiores relatos são dessa transmissão através de gotículas, né, transmitidas por espirros, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato próximo, tope de mão, já perto de mão, e contato com alguns objetos e superfícies. Fazem parte das formas de transmissão. Formas de transmissão, por exemplo, como por animais ou transplacentária, né, ainda não tem evidências científicas que, de fato, nos conduzam a ter uma assertividade, né, quanto a essa afirmação desses outros tipos de transmissão. Então, as formas de transmissão mais comuns que nós temos são essas. E é justamente em cima dessas formas de transmissão que a gente sabe que funciona é que as medidas tomadas, né, tanto com relação ao isolamento social, quanto com relação à limpeza, higienização das mãos, higienização de alimentos, então, essas medidas, elas têm sido respaldadas justamente em cima dessas formas de transmissão, né, dessa forma de transmissibilidade conhecida. E aí, quando a gente, entrando um pouquinho, né, pra fazer justamente essa interseção entre o COVID-19 e as doenças crônicas, é importante a gente considerar que, embora a maioria dos infectados apresentem sintomas leves e tenham um bom prognóstico, alguns estudos têm evidenciado, têm trazido fatores, apontado pra alguns fatores de risco que dão uma ideia de maior gravidade e mortalidade, né, pra o COVID-19. Então, esses estudos, eles têm trazido que os principais casos graves, né, de maior gravidade, eles têm em comum, né, entre a caracterização dos participantes do estudo, né, dos pacientes, com uma idade elevada, ou seja, maior ou igual a 60 anos, uma baixa imunidade, imunossuprimidos de uma maneira geral, né, em tratamento quimioterápico, HIV, condições crônicas pré-existentes. E aí, dentre essas condições crônicas pré-existentes, a gente tem as respiratórias, como insuficiência respiratória, a asma, a gente tem os indivíduos cardiopatas, os indivíduos com doenças hepáticas crônicas, com insuficiência renal, o tabagismo, né, e aí o tabagismo, ele vem também como um aumento maior desse risco, porque o tabagismo, além de trazer, né, repercussões pulmonares, a gente sabe que indivíduos tabagistas precisam frequentemente levar a mão até a boca, por exemplo, e isso pode facilitar até essa questão da transmissão. Obesidade grave tem sido apontado como um dos fatores, uma das condições crônicas associadas a uma maior gravidade do COVID-19, assim como a diabetes mellitus e hipertensão arterial, que são as doenças que a gente vai, assim, dar um maior enfoque para os cuidados dispensados a esses indivíduos portadores desse tipo de doença, né. E aí, quando a gente parte para a fisiopatologia, né, o que é que explica, por exemplo, os casos mais graves, por exemplo, serem em pessoas com doenças cardiovasculares, né, ou, por exemplo, a manifestação de doenças cardiovasculares no COVID-19, como é que se dá. Então, é importante a gente entender que a literatura, ela tem apontado três hipóteses, né, que se reverberam no acometimento do sistema cardiovascular. A primeira hipótese, ela justamente está relacionada à ação imunomediada de citocinas, né, então a imunidade, nos casos de COVID, ela é responsável tanto pela resolução do problema, mas ela também é responsável pela fisiopatologia, tanto pela fisiopatologia respiratória, quando essa imunidade, ela é exacerbada, fora do controle, quanto pela fisiologia do acometimento cardiovascular, fisiopatologia do acometimento cardiovascular, né, então essa ação imunomediada de citocinas se dá a partir da interação das partículas virais com as células do sistema imune do hospedeiro, né, então a partir daí, ela gera a questão dessas citocinas de pró-inflamatórias aumenta a permeabilidade, né, então o acometimento cardiovascular, uma das hipóteses está relacionada a essa ação imunomediada, essa tempestade de citocinas, assim como uma outra hipótese seria a própria invasão viral no miocardo, né, visto que o miocardo, ele contém a questão dos receptores da enzima conversora de neogetensina 2, e uma das formas hipotetizadas do vírus entrar dentro da célula é justamente através desses receptores, então essa invasão viral no miocardo, ela fica, né, bem facilitada observando nessa perspectiva. E aí, nesse sentido, né, a gente tem justamente o acometimento de miocardites, por exemplo, que são um dos desfechos cardiovasculares, que são um dos desfechos cardiovasculares bem comuns, né, dentre os pacientes com COVID de maior gravidade. E aí, a gente também não pode deixar de mencionar uma terceira possibilidade de fisiopatologia do COVID associada às doenças cardiovasculares, que seria pela hipóxia, né, secundária justamente à pneumonia e à síndrome respiratória aguda grave. E aí, nesse sentido, essa hipóxia, a gente sabe que vai ter reverberações para o sistema cardiovascular. E aí, nessa tela, vou ver se eu dou um zoom aqui, se fica melhor, né, ela exemplifica bem direitinho como essa questão da, ela ilustra como essa questão da fisiopatologia, né. Então, a gente tem aqui elencado as três possibilidades de acometimento do sistema cardiovascular frente à infecção pelo COVID, né. Aqui a gente tem a hipóxia, né, com reverberação do sistema cardiovascular, a tempestade de citocinas, né, e aqui seria a invasão direta do vírus. E aqui embaixo, a gente vê exemplificando justamente a entrada do coronavírus nos receptores da enzima confessora da angiotensina 2, que a gente sabe que essa enzima confessora da angiotensina 2, ela tem tanto no coração quanto no pulmão, né, nos rins. Então, isso facilitaria essa entrada, né, justamente essa entrada direta para o miocárdio. Então, eu encerro por aqui o que eu tinha de explanar, né, e agora eu vou passar a palavra para a enfermeira Rebeca. Obrigada e aguardo. Bom dia a todos. Vamos dando continuidade. Então, como o Monique falou, trazendo um pouquinho dos aspectos em relação ao acometimento cardiovascular, então, os estudos, eles vêm apontando que existem algumas principais manifestações apresentadas nesse perfil desses pacientes. É importante a gente destacar que um dos pontos que a gente está frisando muito em relação à complicação dos efeitos no sistema cardiovascular é o controle dos níveis pressóricos. Então, a gente vai ver mais na frente que a gente trouxe como um dos principais pontos, né, a questão do controle dos níveis pressóricos, porque a pressão arterial por si só, ela já se caracteriza um fator de risco para essas doenças cardiovasculares. Uma vez que esse indivíduo, ele não tem um controle adequado desses níveis pressóricos, ele potencializa esses efeitos que o próprio COVID-19 já vem trazer em sua fisiopatologia. Então, a literatura vem apontando que as principais manifestações em relação a essa, o COVID sobre o sistema cardiovascular vai ser a insuficiência cardíaca, um percentual de 23%, arritmias, 16%, isquemia miocárdica, 10%, miocardite, 7,2% e choque. Alguns estudos, eles vêm apontando que esses indivíduos, eles vêm apresentando uma sintomatologia característica, por exemplo, o indivíduo apresenta um sintoma de infarto agudo do miocárdio e aí eles, quando esse indivíduo dá entrada nesse serviço, ele às vezes não apresenta alterações eletrocardiográficas que poderiam indicar para a gente que esse paciente estaria fazendo um quadro de infarto agudo do miocárdio. Mas aí, dando a continuidade dessa sintomatologia, é lançado mão de outros exames diagnósticos, como, por exemplo, a ecocardiografia. E aí, a partir disso, é observado que esses indivíduos, eles têm outras repercussões, como, por exemplo, aumento de câmaras cardíacas, né? Então, por exemplo, essas imagens que vão ser mostradas, elas estão começando a fazer essa questão da correlação em relação às manifestações no aparelho cardiovascular. E aí, a gente se pergunta sempre, né? Por que os indivíduos diabéticos e os hipertensos, eles são mais suscetíveis a adquirir essas formas graves, dentro do grupo das doenças crônicas, né? Então, existe, as pesquisas, elas apontam, o primeiro ponto-chave é a questão do descontrole pressórico e o descontrole glicêmico, por eles se constituírem já, principalmente fatores de risco para todas essas repercussões que a gente vem vendo da própria doença, né? E existem algumas hipóteses que ainda não foram totalmente elucidadas. E aí, vai ser a primeira hipótese, a maior expressão desses receptores da enzima conversora de angiotensina nesses hipertensos. E aí, uma vez que a própria hipertensão, ela potencializa esse sistema renina-angiotensina. E aí, uma vez que esse indivíduo, ele tem uma potencialização desse sistema renina-angiotensina, que é um dos sistemas responsáveis pela regulação dos níveis pressóricos do indivíduo, eu potencializo mais esses receptores e, consequentemente, eu dou mais substrato para que o vírus, ele consiga atuar, né? Da forma que ele vai fazer essa fisiopatologia dele. E os diabéticos também. Então, existe essa hipótese que ainda está sendo esclarecida, né? Outra hipótese que se coloca é a questão de que o indivíduo diabético, ele tem uma propensão maior a desenvolver a cetose, né? Juntamente com essa questão do COVID. E aí, a gente traz um pouquinho àquele ponto das medicações que, hoje em dia, elas estão sendo, são medicações que possuem um tratamento mais off-label aqui no Brasil, né? Que vai estar relacionada ao controle desses níveis glicêmicos, né? E aí, a própria nota técnica do manual do Ministério da Saúde, a própria nota técnica, perdão, do Ministério da Saúde, ela vem trazer orientações, por exemplo, porque as pessoas estão começando a ficar na dúvida. Ah, se você tem uma propensão maior a desenvolver a cetose, então, peraí, eu preciso parar algumas medicações ou eu devo continuar o controle dela? Então, a gente vai ver mais na frente que a nota técnica, ela coloca algumas coisas até para dar um apoio maior aos profissionais na condução desse tratamento. Aqui, trazemos um pouquinho das orientações gerais, né? Reforçando sobre essa questão de maneira bem geral e aí a gente vem vindo essas orientações como, por exemplo, a questão da higienização das mãos, a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies, a questão da manutenção da distância mínima, né? De um metro entre as pessoas, a parte da higiene, da questão de evitar tocar a boca, olhos e nariz, evitar aglomerações. Então, todas essas orientações, elas também estão contidas na nota técnica do Ministério da Saúde para os pacientes com doenças crônicas, os portadores de doenças crônicas. E aí, por conta disso, a gente trouxe só para a gente reforçar essas orientações de forma geral. e temos também as orientações com enfoque nesse perfil desse paciente que é hipertensão e diabético, né? A primeira delas é a questão do controle, tanto dos níveis pressóricos quanto o controle dos níveis glicêmicos. Reforçar que a maioria desses pacientes que têm hipertensão e diabetes, em sua grande maioria, eles vão ser idosos. E aí, reforçar eles que eles não devem fazer a suspensão da vacinação. E aí, o manual, a nota técnica, ela vem reforçar no sentido de que você estimula esse indivíduo a continuar a seguir esse calendário vacinal, principalmente em relação às vacinas de influência e apneumocótica. Certo? E aí, é importante a gente reprisar que esse indivíduo, ele não deve procurar o serviço de forma desnecessária, certo? Mas deve sempre se encorajar à questão do tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E aí, por conta disso, foi até lançado, foi até autorizado pelo Ministério da Saúde a questão do telemontoramento desses indivíduos, né? E aí, a portaria, ela vem da base para você utilizar esse telemontoramento de forma a contemplar todos esses aspectos, né? Para dar seguimento ao tratamento desses indivíduos e evitar que eles procurem esses serviços de forma desnecessária. E até a própria nota técnica, ela fala também da questão do teleenfermagem, né? O acompanhamento também da enfermagem a esses tipos de pacientes para que a gente também não deixe esses pacientes sem um atendimento e um controle. Esse controle, ele vai seguir muito a questão da estratificação de risco desse indivíduo. Então, se deve fazer baseado na primícia que a unidade, ela já possui, né? Dentro do contexto da atenção primária, ela já possui a estratificação desse indivíduo. Então, por exemplo, indivíduos que eles têm uma propensão maior a desenvolver efeitos cardiovasculares futuros, eles precisam de um acompanhamento mais preciso e mais ali próximo dessa minha equipe, certo? Então, são indivíduos que a gente precisa ter uma atenção mais redobrada porque ele, por si só, já tem um risco maior de desfechos cardiovasculares. Outra coisa que eles trazem é a questão da suspensão de alguma medicação que ela não deve ser feita. Então, mesmo que a mídia traga a questão da interferência dessas medicações dos inibidores de enzima conversora de angiotensina, como, por exemplo, o cartoprio, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, né? Então, tudo isso não deve ser suspenso para aqui. Só um minuto. Oi, gente, a Rebeca é uma bebê, não é isso, Monique? É um bebê. Rebeca, a gente entende. Mas que lindo, a participação da... Como é o nome dela ou dele? Agora, estamos indo. É um bebê. Que lindo. São situações de maternidade real. É verdade, é verdade. Estão conseguindo ouvir agora, perdão aí pelo... Não, não se preocupe, mas ainda está passando o seu bebê. Porque ele... Estou em casa sozinha com ele e ele fica o tempo todo. Quando vem silêncio, ele já fica preocupado. Ah, imagino, com certeza. Então, vamos dando continuidade. Então, principalmente essas medicações que estão sendo divulgadas, né, que podem favorecer, então, totalmente ainda não está elucidado se ele tem o seu efeito positivo e o seu efeito negativo. Então, eles também vêm trazer essa questão da suspensão dessas medicações. Tanto os inibidores quanto os bloqueadores dos receptores de angiotensina, quanto a medicação que eu tinha mencionado em relação ao controle glicêmico, que faz parte dessa classe do ISGLT2, né? E aí, aqui no Brasil, é uma medicação que ainda é utilizada de forma off-label, mas aí a gente vai ver mais na frente que a própria nota técnica, ela diz que não deve ser suspenso, né? Só deve ser suspenso se tiver orientação médica ou se, por exemplo, você indivíduo ter alguma apresentação de algum sintoma que possa ser sugestivo do COVID, né? Além disso, eles formam é importante a gente frisar a questão da automedicação, né? Então, a gente vê muito que todos os estudos, né? Eles ainda estão investigando a forma mais eficaz para o tratamento. Eles vão tratando a parte de sintomatologia, mas a medicação antiviral, ela ainda não é específica para o COVID. E aí, a população, ela começa a ter várias informações de medicações que estão sendo utilizadas no tratamento. Então, é uma realidade que a gente está vendo muito. Por exemplo, você vai numa farmácia, existem as medicações que já não estão mais disponíveis porque a população está fazendo um consumo excessivo dessas medicações. Então, é importante a gente também frisar isso para esse nosso perfil de paciente, né? Uma vez que a gente não sabe ainda os efeitos colaterais que essa medicação ela pode provocar nesses pacientes. Eu acho que trazemos também um pouquinho, né? Para a gente lembrar sempre os nossos pacientes, eles ficarem alerta esses sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia. Então, por exemplo, se você está se sentindo cansado, aumento do apetite, muita sede, urina aumentada ou emagrecimento. Então, chamar atenção também para esses sintomas que podem ser sugestivos de hiperglicemia. Infelizmente, a gente vê que ainda não é a realidade de todos ter a questão do glicosímetro disponível na sua residência para fazer essa monitorização dessa glicemia. O ideal que é recomendado, principalmente ainda dentro desse contexto da pandemia, é que pelo menos essas pessoas façam a ferição dessa glicemia três vezes ao dia. Então, infelizmente, a gente está vendo que as pessoas estão com necessidade financeira de se alimentar, que dirá comprar uma fita para utilizar nesse aparelho que às vezes tem um valor muito maior. Então, é importante que se ele não tem condições de fazer essa aferição, que ele fique sempre atento a esses sinais que podem induzir que ele está tendo alterações dos níveis glicêmicos. E aí, em relação à hipoglicemia, a questão de tremores, o coração vai ficar acelerado, suando frio, tontura, e aí tem alguns sinais que podem indicar e aí essa imagem ela vem assim para trazer um pouquinho de forma mais didática, para que a gente possa, por exemplo, passar para esse nosso paciente e aí ele fique mais atento a esses sinais. Então, trouxemos também um pouquinho da questão das orientações. Então, a maioria já tem um certo conhecimento, já recebeu alguma orientação sobre a questão do cuidado com os pés diabéticos, mas é sempre importante a gente ficar reforçando essas orientações. Então, como ainda está a maior parte, estamos em confinamento, então a propensão de acontecer acidente durante esse tempo dentro do seu domicílio é maior. então sempre encorajadas a fazer o exame dos pés, procurando rachaduras, bolhas, feridas, e enxugando diariamente esse pé, fazendo essa higienização de forma correta. A questão para cortar a unha, cortar e lixar de forma reta, tudo isso visando que esse indivíduo não desenvolva uma lesão ali que pode depois potencializar esse caso e esse indivíduo, por exemplo, precisar procurar um serviço de saúde dentro desse contexto que a gente já está vendo que é a pandemia. E também tem a questão das orientações, a recomendação. Então, um dos pontos que é importante a gente frisar é que a questão do estado nutricional de forma adequada ele piora muito o prognóstico do indivíduo. Então, se você tem um déficit de estado nutricional, você começa a ter déficit em outros órgãos. Então, ele começa, ele é o substrato, é o início para que você comece a ter outras falências. Então, é importante que também fique monitorando bem precisamente essa questão do estado nutricional. E aí, em situações de isolamento, a gente começa a ver que muda um pouco essa questão da dinâmica da família. Então, quem é que vai comprar, quem é que vai preparar, a questão do próprio gerenciamento, organizar a questão das refeições, que anteriormente podia ser que isso não existisse. E aí, agora, dentro desse contexto, é importante que a gente frise esses pontos para que esse indivíduo não fique mais suscetível a fazer alimentações como, por exemplo, essa questão dos alimentos mais processados, utilizar a questão de óleos, gorduras, o excesso de sal e açúcar. Então, existem essas recomendações sempre frisando dentro do contexto da alimentação. Pedir para que essa compra seja feita, por exemplo, por algum outro membro da família ou vizinho ou até algum amigo que possa se dispor a fazer esse tipo de compra para esse indivíduo. Lembrar sempre da questão da higienização das frutas e das verduras com hipoclorito. Lembrar da questão de lavar as embalagens nos alimentos que eles já vêm embalados. Então, você fazer essa higiene dessa embalagem de forma externa. Outra coisa que vem trazer são as recomendações em relação à atividade física. Então, romper com esses períodos muito longos que passamos de forma sentada. E aí, a cada meia hora fazer alguma atividade simples, uma caminhada dentro de casa ou se precisar sair. Se você não tiver a possibilidade de ter alguma outra pessoa que possa ir fazer essas compras para você. Então, que você vá para uma farmácia, um supermercado, mas que você opte por ir de bicicleta, ir a pé para fazer essa atividade física. Preferir a questão de escadas, elevador, desde que você tenha condições que você possa ir. Eu não vou induzir a pessoa de elevador, de escada, perdão, se a pessoa tem alguma comorbidade cardíaca, por exemplo, que ela vá aumentar essa dispineia dele. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai fazer um tipo de recomendação como essa. Incentivar a questão da prática de exercícios de alongamento, resistência, ali, como, por exemplo, a questão do polichinelo. Dependendo, tudo isso a gente deve levar em consideração o perfil do paciente que a gente vai fornecer essas orientações. A questão de dança, pular corda, então, tudo isso são algumas recomendações que estão sendo feitas para que a pessoa, para encorajar o indivíduo a praticar atividades físicas, certo? E aí, as orientações com enfoque nos hipertensos diabéticos e... hipertensos e diabéticos, perdão, para os profissionais de saúde. Então, sempre é orientado a adotar medidas que evitem essa presença desse indivíduo nas unidades de forma desnecessária, né? Enfocando aquela questão que eu tinha dito a vocês do teleacompanhamento e aí foi aprovada a questão da telemedicina e o teleenfermagem para fazer um segmento desses pacientes, certo? A orientação sobre o acesso a procedimentos do próprio usuário familiar, né? Então, por exemplo, se é a questão de receitas, né? Então, se foram receitas que foram passadas dentro do mês de março ao mês de abril, essas receitas ao mês de maio, perdão. Então, esse período, como foi o período em que a gente está passando por todo esse processo, automaticamente isso já vai ser renovado por mais três meses. Então, a gente já pode orientar esse indivíduo que não necessariamente ele precisa voltar à unidade para pegar essa medicação, né? Já foi se estendido, já é reconhecido que essa ação ela vai ser necessária, é a própria renovação automática dessas medicações. Então, nesse caso, não precisa de um laudo médico, né? Para que você renove esse tipo de receita. Vê a questão da reavaliação desse plano terapêutico nesse paciente descompensado. Então, se é um indivíduo, por exemplo, que a gente viu que ele tem uma estratificação de risco aumentada, ele tem uma propensão maior e a gente está vendo que ainda assim ele não está tendo controle desses níveis pressóricos, então é importante que esse indivíduo volte à sua unidade e, por exemplo, aumente a dosagem dessa medicação. Além disso, a gente vê que existem outros fatores que estão interferindo, como a questão do estresse, como a questão da ansiedade, como a própria alimentação aí dentro desse contexto dos hipertensos e diabetes. Então, sempre vê essa questão da reavaliação desse plano terapêutico levando em consideração todos esses fatores que podem estar inseridos e estar dificultando essa adesão desse paciente ao tratamento. Também devemos prestar atenção, estar atentos aos pacientes que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, por exemplo, aqueles pacientes que são moradores de rua, pacientes que estão passando por alguma dificuldade financeira. Então, são pacientes que estão em situações de vulnerabilidade e que isso é mais fácil a gente conseguir captar eles dentro do contexto da atenção primária. Existe até a nota técnica que orienta, por exemplo, a questão dos agentes comunitários de saúde, que eles não podem entrar dentro do domicílio, mas eles podem fazer essa visita na região ao redor, por exemplo, no terraço, na parte externa. E aí a gente pode, pela questão, pelo agente de saúde, a gente consegue trazer algumas informações, por exemplo, que a gente precisa modificar esse plano terapêutico desse paciente, certo? A questão também da suspensão dessas medicações que eu tinha mencionado anteriormente, que é os IECAs e os bloqueadores, os BRA, e a questão da suspensão dessa medicação, dessa classe em específico dos diabéticos, nos casos em que o paciente esteja com alguma infecção de forma assintomática. em relação ao manejo desses casos mais graves, dos casos, perdão, em relação ao COVID. A nota técnica do Ministério da Saúde, ele, sobre o Fast Track, é a atenção primária em locais de transmissão comunitária. Então, eles desenvolveram um método mais rápido, um fluxo rápido, onde vai estar envolvida toda a equipe dentro desse contexto. Então, eles vão caracterizar os casos graves, como o Monique já tinha mencionado em relação a essa parte de sintomatologia. E aí, a orientação é que esse paciente seja estabilizado e encaminhado para um centro de referência de atenção especializada. Dentro do município de Recife, eu faço parte, eu trabalho na rede atualmente, e aí, eu posso trazer, por exemplo, uma experiência própria, uma experiência minha, e como isso está funcionando. Então, por exemplo, aqui no município, a gente, quando esse paciente, ele tem alguma presença de algum sintoma, existem alguns serviços especializados que fazem esse acolhimento. Então, não é orientado, por exemplo, que esse paciente que tem essa presença dessa sintomatologia, ele procure uma atenção primária e o posto mais próximo da sua casa. Então, aqui, a gente tem esse fluxo que esse indivíduo, ele procura esse serviço especializado que faz o atendimento desses pacientes sintomáticos, e aí, caso esse paciente, ele passa pela triagem da enfermagem, depois ele vai para o atendimento médico, se ele for enquadrado com um moderado a alto, ou grave, perdão, ele vai ser estabilizado e vai ser transferido, vai ser feita essa remoção para um outro serviço de atendimento mais especializado. Já os casos leves, esse indivíduo, ele vai continuar essa questão do manejo clínico, então, é feita toda essa prescrição de medicações para a sintomatologia desse paciente e a equipe orienta ele em relação à manutenção desse isolamento, certo? Então, não só nesse contexto, mas existem outros, hoje, diversos aplicativos que também conduzem esse paciente a orientar, por exemplo, essas recomendações que o Ministério da Saúde faz, evitando que esses indivíduos procurem o serviço de forma desnecessária ou de forma que, por exemplo, ele apresente um caso leve e aí ele precise permanecer nessa questão do isolamento social. essas são algumas das nossas referências e obrigada, estamos à disposição para esclarecer as perguntas. Obrigada, Monique, Rebeca, foi excelente, né, todo o esclarecimento que vocês trouxeram para a gente, esse compartilhamento de evidências científicas, de experiências, e agora a gente vai começar a ler os comentários, tá, das pessoas que enviaram aqui no chat, e quem tem mais dúvidas, algum comentário, fique à vontade para enviar, a gente tem aí esse tempinho de discussão, tá bom? Então, quem começou enviando aqui a pergunta foi a doutora Ana Carolina, que é nossa grande parceira aqui no Nucleon, ela faz parte aqui da gestão da atenção primária, ela perguntou, vocês já tiveram acesso ou sabem de quem teve acesso ao teleatendimento do Ministério da Saúde, ela refere que enfrentou dificuldade, para o, e ela disse que para o Covid-19, tem orientado aos agentes comunitários de saúde para algumas perguntas na hora da visita peridomiciliar, para as pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo as pessoas com hipertensão ou diabetes, que podem até necessitar de mudança terapêutica, então ela pergunta se vocês têm algum checklist nesse sentido para os ACS, então a primeira pergunta é em relação ao teleatendimento do Ministério e a segunda se tem algum modelo de checklist específico para os ACS nessa temática de hipertensão e diabetes. Certo, eu vou começar respondendo algumas perguntas, também para a Rebeca, deixo que ela fique à vontade para fazer interferências e contribuições, a respeito da primeira pergunta da doutora Ana Carolina sobre como a atenção primária à saúde pode afetar minimamente a glicemia capilar ao menos para os diabéticos de alto risco eu acredito que o acesso e a concretização, aliás, a primeira pergunta foi essa? Não, foi, foi essa sim. Foi sim, Monique, eu tinha percebido, obrigada. Obrigada, e aí sobre essa oferta da glicemia capilar, a gente sabe que muitas unidades de atenção primária tem dificuldade até na questão de insumos, inclusive as fitas que são utilizadas no glicosímetro para a aferição da glicemia capilar muitas vezes infelizmente está em falta e tal, e aí uma das estratégias seria justamente a questão de providenciar essa questão desses insumos, desses abastecimentos tanto para fornecer para os pacientes que são diabéticos e que tem também o equipamento portátil glicosímetro que a gente sabe que infelizmente em algumas condições os pacientes não têm e em outras alternativas eu imagino que uma maneira seria de realizar a questão da aferição da glicemia capilar nesses pacientes de alto risco seria a ida do técnico de enfermagem para fazer essa aferição no domicílio até porque está previsto dentro do manual de atendimento para pessoas com doenças crônicas essa questão da estratificação de risco e caso precise-se realizar algum procedimento ou alguma consulta presencial ou algo do tipo que seja priorizada a questão da visita domiciliar então acredito que pela visita domiciliar também seria uma das maneiras de abordar isso aí de ofertar a glicemia capilar nesses pacientes de alto risco sobre a o teleatendimento a segunda pergunta foi do teleatendimento então ao meu ver eu acredito que essa questão do acesso e da concretização desse teleatendimento vai depender muito da organização da rede da atenção primária e bem como da equipe também na verdade o documento a nota técnica do Ministério da Saúde que trata dessa questão do teleatendimento principalmente no âmbito das doenças crônicas propõe que esse teleatendimento seja por telefone por e-mail e a gente sabe que nesse sentido isso dependeria muito mais da equipe do engajamento da equipe de organizar isso embora que a gente saiba que e-mail é algo muito mais utópico para a grande realidade da maioria dos pacientes que a gente convive mas assim telefone seria uma maneira acessível por exemplo certo e em relação a orientações para os agentes comunitários de saúde que ela referiu que tem conversado com os ACS a gente já fez uma web aqui com a participação da doutora Ana Carolina com foco no processo de trabalho do agente comunitário de saúde aí ela pergunta se vocês têm alguma sugestão de checklist para os ACS assim fazerem na visita pere domiciliar que facilitasse esse tipo de monitoramento sim então há uma recomendação no fluxo de atendimento rápido o fast track do Ministério da Saúde há um formulário previsto para o agente comunitário de saúde ou para o recepcionista e aí esse formulário eu posso até compartilhar a tela com vocês eu acho que tem essa opção tem sim tem sim você pode compartilhar e a história devendo um pouco desse formulário ele traz tipicamente a identificação caso o paciente esteja procurando a USF saber o motivo da procura e o próprio agente comunitário de saúde ou recepcionista pode estar apto para fazer alguns questionamentos a esse paciente a respeito dos sintomas se ele apresenta alguns sintomas respiratórios como alguns sintomas da síndrome respiratória como febre tosse dor de garganta ou desconforto respiratório então eu acredito que nessa avaliação de queixas da síndrome respiratória de uma maneira geral já é suficiente ou pelo menos um bom começo para que os agentes comunitários de saúde estejam atentos e aí eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês só um momentinho que traz justamente essa questão desse formulário Enquanto você está compartilhando Monique Rosemary gratidão porque você realmente você sugeriu esse tema a gente recebeu infelizmente a gente ainda não conseguiu enviar e-mails para os profissionais que estão sugerindo o tema por conta da correria mesmo mas eu lembro sim que você sugeriu essa temática no nosso portal então gratidão por estar participando disso e pode continuar pedindo outras temáticas lá que a gente vai chamando pessoas de referência para conversar aqui tá bom fique à vontade Monique certo pronto e aí nessa tela compartilhada está aí esse formulário do agente comunitário de saúde e traz até algumas observações como uma condução por exemplo caso a pessoa responda aos questionamentos sobre a síndrome respiratória sobre sintomas respiratórios fornecer uma máscara cirúrgica fazer orientações básicas de higienização imediata das mãos né por álcool em gel ou com água e sabão solicitar evitar tocar no rosto em superfícies enfim toda essa abordagem essa orientação de uma maneira geral né e aí o agente comunitário de saúde ele a partir disso ele pode até entrar em contato com a equipe e a equipe de fato avaliar né até porque tem um fluxo para isso aí ótimo excelente continuando você ia trazer mais alguma coisa sobre esse formulário manique não não só isso se você achar também necessário quando a gente colocar o material dessa web no mudo a gente pode colocar esse formulário também tá bom junto do teu material certo aí se for possível encaminha pra gente eu sei que a gente já colocou algumas coisas sobre isso lá no no portal na página específica de coronavírus que inclusive doutora Ana tem contribuído com a gente nesse tipo de material mas assim como você tá trazendo esse olhar desse formulário e a questão da hipertensão e diabetes eu acho que seria interessante a gente colocar junto do material dessa web também tá bom se vocês concordarem então ela pergunta também se vocês podem falar um pouco como estão conduzindo as pacientes gestantes hipertensas neste momento posso falar pode falar Rebeca pronto eu vou só pra gente alternar né então assim em relação a essa questão das hipertensas elas ainda estão sendo conduzidas né então a gente ainda tem a questão do pré-natal então essas gestantes elas ainda continuam fazendo o pré-natal e aí ela é orientada que ela volte pra unidade pelo menos pra ferir essa pressão esses níveis pressóricos pra poder continuar fazendo essa questão da regulação né então a gente ainda tem serviços de maternidade pra fazer essa regulação desses pacientes caso esse paciente essa gestante comece a apresentar esse descontrole desses níveis pressóricos então assim ainda permanece tendo essa questão do pré-natal eu acredito que seja nesse contexto né de como tá sendo conduzidas essas gestantes Moni quer colocar alguma coisa? Não certo em relação só em relação perdão em relação a essa questão do checklist de fato não existe um checklist no contexto por exemplo que eu vi que foi perguntado em relação ao hipertência ao diabético né não existe o checklist ele tá mais voltado pra o contexto da covid né pra investigação dessa sintomatologia mas eu acredito que em virtude da unidade ela ter essas informações básicas né dentro do histórico desse indivíduo a equipe ela pode começar a traçar assim pontos né que podem ser questionados a esse indivíduo em relação por exemplo como eu coloquei se for um indivíduo diabético se por exemplo ele sentiu algum sentiu algum sintoma daquele de hipo ou de hiperglicemia né até sintomas que podem induzir a questão da alteração dos níveis pressóricos né então não existe realmente de fato um formulário construído que traga tudo isso mas eu acho que a unidade ela pode pegar esses principais sintomas e trazer como um questionamento pra esses pacientes durante uma visita domiciliar pra que seja conduzida essa questão da mudança terapêutica né que ele realmente se foi identificado que ele teve algum a presença de algum desses sinais sintomas que ele seja reavaliado de fato pelo profissional pra que seja modificada dessa conduta terapêutica dele certo obrigada e doutora Ana Carolina disse muito boa a web de vocês né direta e com clareza parabéns aí ela ela comenta assim então seria selecionar os casos de alto risco e fazer glicemia a domicílio algum horário que tenha maior significado para o controle já que não podem não poderemos ofertar três ou mais vezes o que vocês acham como não entendi Thalita a respeito do horário no caso de no caso de alto risco fazer a glicemia domicílio se vocês sugerem que o horário né ele já que não pode fazer ofertar mais de três vezes se teria um horário com maior significado para o controle assim se doutora Ana Carolina se puder eu achei o questionamento certo o horário isso aí seria pactuado entre a equipe eu acredito eu presumo que o horário que Ana Carolina esteja se referindo talvez seja o horário de realização mesmo né talvez um horário pactuado entre a equipe porque a gente sabe que há uma dinamicidade muito grande e aí as equipes elas pactuam seus melhores horários para realizarem alguns procedimentos e algumas atividades uma dessas seria a questão da venda domiciliar por exemplo para a realização desse tipo de de triagem né da glicemia capilar é importante até a questão por exemplo se esse indivíduo ele foi triado como alto risco e a gente precisa fazer a monitorização desses níveis glicêmicos que a gente também forneça orientações para que ele faça né tem a questão do tempo do jejum para que fique mais fidedigno porque se esse indivíduo ele fez uma alta ingesta calórica foi alguma refeição então ele vai ter os níveis glicêmicos mais elevados então se a gente por exemplo pactuar que aquele aquele paciente né diabético que a gente faz aquele acompanhamento ele precisa monitorar os níveis glicêmicos a gente também precisa pedir a ele que pelo menos seja feito próximo dessa refeição mas não no horário da refeição né então eu acho que isso em relação a questão do horário do diagnóstico de fato dessa monitorização a gente vai levar em consideração se vai ser essa glicemia casual a gente vê muito na unidade de saúde às vezes esses pacientes quando vão ser acompanhados né pra pela equipe a maioria das vezes eles vão em jejum pra fazer o controle dos níveis glicêmicos né pra tentar refletir a glicemia que vai estar no momento como essa rotina essa dinâmica foi modificada então você começa a utilizar o domicílio do paciente como uma extensão da unidade né então se esse paciente ele precisar fazer esse controle uma vez que a gente enquadrou ele como alto risco a gente precisa orientar ele sobre em relação a essa questão do tempo né que ele precisa ter pra que ele faça essa glicemia e que a gente consiga fazer a interpretação de forma correta né se realmente foi uma glicemia casual que ele tinha feito alguma alimentação próxima ou se foi em jejum e aí a partir disso a gente vai ver qual o parâmetro da glicemia que ele foi feito até por exemplo seria um paciente que é insulino dependente então também tem interferência da insulina ali nos níveis glicêmicos então tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente for fazer uma glicemia capilar em que por exemplo pode evidenciar pra gente alguma alteração ali da glicemia né então a gente buscar esse outro histórico também que vai estar relacionado pra que a gente consiga fazer uma interpretação de forma correta né acho que seria mais ou menos isso isso certo Rebeca ela completou assim em relação foi em relação ao controle da glicemia né do ponto de vista da doença e pactuar com o paciente o horário da glicemia capilar acho que é exatamente isso que vocês trouxeram assim depende muito da dinamicidade da equipe né da rotina da equipe mas que dá pra fazer esse tipo de pactuação né mas pronto doutora Ana Carolina ela colocou obrigada mas se precisar fazer mais alguma pergunta ou comentário fica à vontade e gratidão aqui a Rosemary e Ana Carolina em relação a mim né na verdade assim a gente tem prezado muito pelo pelo pelas solicitações dos profissionais né porque a gente acredita que fazer educação permanente ela tem que ser muito alinhada com a realidade então por isso que eu coloquei aqui o link que os profissionais podem solicitar temáticas de web palestras e que são aqueles conteúdos que vocês estão sentindo maior necessidade de conversar nesse momento de muitas dúvidas né que estão surgindo são notas técnicas novas a cada momento assim tem dia todo dia tem uma nota técnica nova tem uma portaria nova então fiquem muita vontade para solicitar e a gente vai continuar aqui atento para atender as solicitações de vocês tá a gente só pede a gente só pede desculpas porque não está conseguindo assim retornar para vocês dizendo olha sua web está prontinha e tal mas a gente está publicando na nossa agenda certo de forma coletiva como vocês estão acompanhando Rebeca fique à vontade eu queria até inclusive colocar já que essas demandas elas também estão surgindo que as pessoas elas também coloquem a sua experiência prática a gente está vendo que tem muitas pessoas que são da prática da ponta estão vivenciando estão experimentando algumas ações novas e como a gente está aprendendo dentro desse contexto da pandemia se a gente tiver alguma ação que tenha que esteja tendo sucesso é importante que esses profissionais eles também compartilhem para que a gente compartilhe com todos então é importante por exemplo se já funciona em alguma cidade dessa forma por exemplo se existe algum checklist já ou se a equipe já criou que compartilhe com as outras pessoas para que a gente faça essa difusão do conhecimento e que mais pessoas sejam como é que se diz contempladas com essa vivência prática que a gente tem e que a gente vai desenvolvendo a cada dia mais eu acho que é interessante essa correlação sempre não só dos estudos quanto da aplicação prática que realmente dá uma relevância muito grande para tudo que a gente vai aprendendo agora dentro desse contexto da pandemia e das diversas situações que a gente vive isso Rebeca eu acredito que se estende até um dos questionamentos do Francisco ele coloca que lá no Mato Grosso do Sul tem tido uma dificuldade um déficit quanto à questão da quantidade dos agentes de saúde e dos agentes de endemia e aí ele até questiona como é a questão da cobertura das áreas aqui se há a questão de agentes de saúde suficientes assim eu nas vivências que eu já tive dentro das unidades de saúde da família das estratégias de saúde da família é notório que essa dificuldade essa problemática a gente também enfrenta a gente tem muitas áreas descobertas por déficit realmente dos profissionais de agentes comunitários de saúde bem como de agentes de endemias também eu acho que esse é um problema muito diversificado e se repete também em outras regiões assim como aqui e aí no Mato Grosso do Sul pelo visto no Mato Grosso é isso mesmo Monique Francisco tem sido assíduo das nossas webs quando ele não está na web a gente já sente falta cadê Francisco ele é da USF Beija Flor e tem feito muito esse compartilhamento Rebeca de alguns processos de trabalho que acontecem lá e eu super concordo contigo no contexto de educação permanente a gente costuma dizer que isso se chama o intercâmbio horizontal entre as equipes é esse compartilhamento e a gente aprende muito com isso a experiência de uma equipe pode sim ajudar muito no processo de trabalho de outra equipe embora a gente tenha as singularidades em cada equipe mas esse compartilhamento é fundamental então o Francisco de fato comentou essa questão de existir áreas que não tem agentes comunitários de saúde e até mesmo o Francisco o que a gente percebe tem municípios até região metropolitana aqui de Pernambuco que a gente tem uma baixa cobertura de atenção primária você sabe que a implantação de novas equipes tem que ser feita com alinhamento nacional então existem esse tipo de dificuldades doutora Ana Carolina pode escrever melhor sobre isso mas de fato o que a Monique referiu tem áreas que a gente não tem cobertura de atenção primária de equipe de saúde da família mas dependendo da rotina do município como o município coloca esse fluxo na rede de atenção existem outras formas de acesso do usuário ao serviço de saúde por exemplo tem município que onde não tem uma equipe de saúde da família eles tem ainda uma unidade básica tradicional que é aquela que não tem uma equipe com um agente comunicado de saúde mas tem médicos em algumas especialidades tem município que tem policlínicas então de algum modo esse usuário acessa a nossa rede de atenção mas nem consegue todas as vezes ser por meio de uma equipe de saúde da família porque de fato a gente não tem ainda uma cobertura de atenção básica assim como deveria como esperado como está nas políticas na política nacional de atenção básica enfim tantos outros processos que vocês conhecem nesse contexto do SUS que é o nosso maior patrimônio e que a gente precisa continuar lutando por isso então é importante eu acho também pontuar que dentro de algumas estratégias de saúde da família mesmo tendo uma área descoberta de uma outra equipe ou da mesma equipe normalmente aquela unidade ou aquela equipe dá um jeito de tentar sanar o mínimo possível alguns déficits dentro de uma determinada micro área ou área descoberta dentro do território de abrangência da estratégia de saúde da família é uma das outras estratégias É verdade Monique tem muito isso também essa questão de o itinerário que ocorre lá dentro do território então essa forma de que a gente sempre preza pelo acesso universal dentro do nosso sistema de saúde por exemplo a vacina a vacina ela não é específica para quem mora naquela área ela é porta aberta então muito importante isso que você mencionou gente assim infelizmente chegamos no nosso horário finalzinho ai vocês são maravilhosos aprendemos muito com vocês e se puderem voltar em outro momento para a gente continuar esses diálogos vai ser maravilhoso mas só reforçando que essa web vai ficar disponível lá no nosso canal depois vocês podem também sugerir para as pessoas que vocês conhecem da área de saúde e quem está aqui ao vivo poder também sugerir para os colegas de trabalho porque a gente sabe que tem muita gente no momento que está na assistência que está lá no portão que está lá na unidade de saúde e que não pode assistir ao vivo mas que posteriormente poderá consultar esse material e o Francisco falou aqui que às vezes se atrapalha com o fuso horário mas a gente tem Francisco mas temos percebido o seu esforço de sempre estar aqui acompanhando nossas webs e nós que somos gratos pela sua participação aqui e a Ana Carolina colocou nós temos tentado fazer um trabalho de parceria entre esses dois profissionais excelente Carolina pronto gente não sei se vocês têm mais alguma pergunta mas eu já passo para para a Monique e para a Rebeca para a fala final tá bom e depois a gente realmente vai se despedir eu acho que é o momento mais difícil da web sem dúvida primeiramente agradeço Thalita agradeço esse momento você muito solista muito prestativa atenciosa né acho que isso aí é algo que fica nítido para todos agradeço por estar participando dessa web palestra né sem dúvida é muito enriquecedor não somente para a gente né que está ministrando essa web palestra palestra mas para todos né e eu acho que sempre esse compartilhamento tem a acrescentar em cada um um pouco né esse compartilhamento de vivências e aí eu me despeço né desejo a todos um bom dia né e cuidem-se Rebeca pronto exato e veio o som pronto eu também assim como Unique queria agradecer a você e a toda a equipe que entrou sempre em contato com a gente né Rebeca vamos fazer o teste vamos fazer isso o material tá assim tá então a equipe da teleconferência do telesaúde o núcleo telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde né eu queria agradecer a todos aí pelo compromisso pela ação que a gente tá fazendo no contexto de saúde né então a gente tá vendo que existem várias outras palestras né que estão conseguindo aí contemplar os profissionais que estão como você disse aí na ponta precisando sempre desse dessa conversa desse diálogo pra melhorar cada vez mais essa assistência que o SUS tá nos fornecendo né então em nome da professora Simone que nos convidou né também agradeço a todos por estar nos prestigiando assistindo esse momento aqui que a gente se propôs a conversar e também pelos conhecimentos compartilhados então muito obrigada ah gratidão sabe o que eu lembrei Rebeca de uma coisa que você falou sobre a questão do compartilhamento talvez a gente possa fazer assim também ó no formulário que a gente abriu para os profissionais fazerem sugestão de temas tal quem sabe em algum momento a gente recomenda alguma equipe de saúde da família trazer uma experiência né Ana Carolina talvez possa não sei possa acompanhar a gente nesse processo mas eu acho que seria uma oportunidade muito boa a gente começou a fazer isso recentemente com os programas de residência já fizemos uma web com três fisioterapeutas aí do Procap elas trouxeram as experiências delas no enfrentamento ao COVID né no papel de residente já fizemos também outro compartilhamento de experiências entre residentes de saúde da família uma equipe do município de Vitória e uma equipe do município de Jaboatão dos Guararapes então foi maravilhoso assim essa troca de experiências então a gente deixa isso aberto corroborando com a ideia aqui que a Rebeca trouxe pra gente Elisiane Elisiane é enfermeira lá do Rio Grande do Sul gente ela colocou aqui é um momento oportuno de reforçar os cuidados dos pacientes crônicos obrigada Elisiane pela tua presença aqui fique à vontade pra participar dos outros momentos tá então gente aqui a gente publicou os nossos endereços o endereço da nossa agenda onde vocês podem acompanhar todas as webs que estão acontecendo hoje é tarde tem uma web que ela traz uma temática focada nos programas de residência mas ela ela é bem ampla em relação à formação em saúde a gente vai estar conversando sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação nos programas de residência mas a gente vai estar com a participação de três professores que tem uma larga experiência no uso de tecnologias a gente sabe que mais do que nunca a gente está precisando utilizar essas ferramentas né pra poder manter as ações de educação para poder manter algumas atividades dos programas de residência mas é um desafio trabalhar com tecnologias na educação de forma que ela seja realmente significativa né que não seja simplesmente um repositório mas que seja um ambiente de problematização que seja um ambiente de discussão de aprendizagem colaborativa então a gente vai trazer hoje esse tipo de discussão à tarde com a participação do professor Adailto que é do AvaSUS da plataforma que é do Ministério da Saúde que está hospedada na UFRN e que tem vários cursos online abertos na área da saúde especialmente para atenção primária e também duas professoras da UFPE que tem atuação na Universidade Aberta do SUS né na UNA SUS e a professora Patrícia Smith que é do Centro da Educação que tem um caminho bem interessante no uso de tecnologias na educação então assim nós como Núcleo do Telesaúde a gente acredita muito na potencialidade das ferramentas digitais no uso de tecnologias mas que tem sido um desafio fazer isso de forma diferenciada a gente sabe que fazer um curso online ele não é fácil no sentido de proporcionar a educação permanente no sentido de proporcionar o diálogo a interação então e especialmente no contexto de saúde né não dá para ser só um repositório colocar lá vários arquivos e dizer que é um curso online então a gente preza muito por esse tipo de cuidado de qualidade na educação e claro a gente valoriza também o trabalho presencial porque antes de tudo quando a gente fala de tecnologia as tecnologias leves né de acordo com o MS1RI são é o acolhimento é o contato é o diálogo presencial mas as tecnologias leves e duras também são importantes também são potencializadoras então gente muito obrigada a gente agora realmente vai finalizar e quem puder à tarde a gente se encontra a partir das 14 horas tá bom um abraço enorme continue se cuidando e gratidão a todos os profissionais que estão aqui cuidando dos usuários nos diversos serviços de saúde nos diversos locais da sociedade que a gente está atuando né como profissional de saúde na docência na gestão na assistência tá muito obrigada sim um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri